Oi, Gata! Nesse vídeo eu vou falar sobre o aquecimento global e o que as empresas de confecções estão fazendo para se adaptar a essas novas regras de sustentabilidade. Quais as novidades que estão vindo dessas empresas para o consumidor? Cole mim e você vai saber. Se inscreve no canal, tá? A moda é um dos setores mais evoluentes e problemados da indústria, isso não é novidade para ninguém. O fato é que com a pressão dos consumidores, cada vez mais as marcas buscam processos mais sustentáveis. Tudo começou com a Fashion, indústria, né, Charter, Force Climate Action, um compromisso, né, lançado pelas Nações Unidas que visa atacar o problema de frente. Marcas como Stella M. Carnet, né, H&M e Burtner estão entre as mais de 40 que abraçaram a causa. Esse compromisso possui metas alinhadas com o Acordo de Paris, que visa limitar o aumento da temperatura da terra em 1,5 grau, né. Desse modo, as marcas se comprometeram em redução, né, de emissão de gases de efeito estufa de 30% e até 2030 com o objetivo de eliminar a emissão dos mesmos, né, até 2050. Além disso, vão buscar trabalhar com parceiros do setor para influenciar o comportamento dos consumidores, né. Assim, em conjunto, se comprometeram, né, em promover a reutilização de roupas, moda sujeitável, materiais e tecnologias inovadoras, tudo para ajudar a reduzir o impacto ambiental negativo da moda. A moda sempre refletiu as grandes mudanças da sociedade. Por isso, é tão importante que as empresas, né, líderes do setor puxem à frente nos esforços positivos, né. Essa consciência ambiental fez fechar uma das maiores empresas, fat fashion, né. A empresa Forever 21 fechou todas as suas lojas, né, canadenses. Não é surpresa, pois os compradores das gerações Y e Z estão dando, né, as costas à fast fashion e interessando-se por marcas sustentáveis. A fast fashion é um modelo empregado por empresas como Zara, H&M, né, Primark e a Forever 21 em que as marcas lançam semanalmente roupas baratas em alto volume para ver o que vai vender. Então, a Forever 21 fez o anúncio, né, de que entrou um pedido de falência nos Estados Unidos e no Canadá. Todas essas 44 lojas canadenses serão fechadas até o final desse ano. Há combinação de concorrência, né, e um consumidor preocupado com a sustentabilidade que contribuiu para o fracasso da empresa. Obviamente, existem outros lugares onde os consumidores podem comprar mercadorias semelhantes. Certamente, há uma mega tendência, né, em direção à sustentabilidade. Então, estamos realmente começando a nos preocupar com quem fabrica nossos produtos. E observando, né, a desperdícios e a quantidade de materiais usados em cada peça de roupa que consumimos, né, inicialmente o conceito de fat fashion começou como uma resposta para atender as necessidades dos consumidores que não estavam sendo atendidas pelas lojas de departamento e, embora fosse uma estratégia bem-sucedida por um tempo, os consumidores estão se afastando desse tipo de empresa, né. Parece que os consumidores, demora, né, nos Estados Unidos e Europa realmente querem apoiar sua economia local e seus fabricantes locais e, assim, estão economizando e escolhendo no que investir, né. É aquele velho ditado, nada dura para sempre. Se a falência da Forever 21 sinaliza o começo do fim da era fat fashion, só prova que a população está tendo, né, consciência e forçando, né, as fábricas a se adaptar com essa nova realidade mundial. Eu vou te ver por aqui. Quem gostou do vídeo, dá aquele joinha. A gata que não se inscreve, eu se inscreve. Tchau, não colhe mim, tchau.